Mudando um pouquinho de assunto, Nath, a gente sempre vê que você posta foto das suas unhas toda semana, você na sua manicure, e a gente vê que isso é um ritual pra você. É, Fabi. Tô falando a verdade? Tá, tá certíssima. Eu falei hoje de novo que tem coisas que eu não abro mão, e a minha unha, o meu dia com a minha manicure eu não abro mão. Eu almoço na casa dela, porque ela faz um almoço pra mim toda vez que eu vou, e eu adoro assim. Ah, eu quero a manicure assim também. Mas você cozinha bem, né? Você já podia dar uma incrementada aí dos seus clientes. Fazer umas marmitinhas, né? Eu adoro. Então eu vou lá, almoço, tenho uma hora, uma hora e meia com ela, e não abro mão. É meu ritual, eu adoro fazer unha, eu gosto de pintar, eu gosto de mudar a cor do esmalte com frequência, e isso é uma coisa que é uma terapia pra mim. Eu converso com ela sobre tudo, eu fofoco, eu conto alguma coisa na minha vida, ela já é pra mim. É por isso que eu dou muito valor também pra vocês, porque a minha manicure, ela é pra mim uma segunda mãe. Eu comento coisas com ela, ela escuta eu falar no telefone, coisas que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem ou escutaram sobre mim. Eu já fiz o pé chorando, discutindo com o Vinícius um dia, por exemplo. E aquilo nunca saiu dali, ficou entre eu e ela. E a manicure acaba sendo uma psicóloga, a gente acorde, né? Ela é íntima, né? Até advogada a gente é também, você tem que dar uns conselhos. É, orientar. Orientar, a cliente brigou com o marido, eu quero matar ele. Não, não mata que você vai preso. Eu nunca me lembro de um dia que eu desliguei uma ligação, ela falou, você tá errada. Não é assim que fala, não é desse jeito. Eu falei, vai cagar você, eu não pedi sua opinião. Ela falou, mas eu tô dando, você tem idade pra ser minha filha, e eu acho que você tá errada. E eu voltei pra casa aquele dia falando, meu Deus, eu tô errada, que cagada, por que eu falei assim? Ali ela conseguiu fazer você refletir sobre aquela situação, talvez você estava nervosa naquele momento. E às vezes a gente não pensa no que a gente vai falar. Mas ela ali, toda prestativa, ela falou, não, eu vou dar a minha opinião. Ela dá mesmo, e ela fala pra mim, você não pediu, mas eu vou falar. E você dá essa abertura também. Porque acabam se tornando amigas, né? Fabi, eu passo mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa, sentada numa mesa, com a mão na frente da dela ali, olho no olho, eu e ela, duas horas, uma hora e meia. Além de tudo, eu gosto muito dela. Admiro a história dela, acho ela uma guerreira foda. Eu acho que quando uma manicure, ela pega na mão de uma cliente, falo, por mim, porque eu sou manicure. Acho que passa uma energia, não sei. Passa uma energia, a gente tem um contato ali muito forte, a gente consegue sentir a energia da cliente, a gente consegue sentir quando a cliente está bem, quando ela não está, quando ela quer ficar mais quietinha. Quando ela não quer falar, né? Quando ela quer conversar, isso. Ela é assim mesmo. Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri